O candidato e vereador Denilson de Ritali estará em uma entrevista na Rádio JS Publicidade com o radialista Rubens Aguiar, quinta-feira, 29 de agosto. Denilson, que é candidato à reeleição para a vereança de Conceição do Jacuípe, esteve na oposição durante este seu primeiro mandato e apresentou diversas denúncias sérias ao longo do período. A Rádio JS Publicidade e o radialista Rubens Aguiar são reconhecidos por serem democráticos e abertos a todas as vertentes políticas, proporcionando um espaço para que todos possam expressar suas opiniões e propostas